Davi Luiz Moreira Marinho, mais conhecido apenas como Davi Luiz, nasceu em Diadema, cidade do estado de São Paulo, no dia 22 de abril de 1987. É um jogador brasileiro que atua como zagueiro no Flamengo. Após renovar o contrato com o Rubro Negro, até dezembro de 2024, Davi Luiz recebe a bagatela de R$ 1,5 milhão por mês, o que o faz um dos atletas mais bem pagos do elenco do Flamengo. Não é à toa, né? Afinal, vários clubes queriam um contrato com o craque. Para se ter uma ideia do talento dele, em 2022, Davi Luiz tornou-se o 13º jogador a ter se consagrado campeão tanto da Champions League quanto da Copa Libertadores da América. Também em 2022, ele foi eleito para a seleção da temporada do futebol brasileiro no troféu Mesa Redonda daquele ano. Já o atacante do São Paulo, Jonathan Caleri, nasceu em Buenos Aires, cidade da Argentina.